Eu me amo, eu me amo, sou inteligente para mim, é muito fácil estudar as línguas, eu sou inteligente para mim, é muito fácil estudar línguas, estou seguro de mim, eu sou seguro de mim, eu me aprecio, eu me aprecio, eu sou a melhor versão de mim, eu sou a melhor versão de mim, estou cercado apenas por energias positivas, tudo o que eu quero e desejo, eu consigo, eu mereço, tudo o que eu quero e desejo, tudo o que eu quero e desejo, eu posso fazer, eu mereço, sou grato por estar em paz, calmo e feliz, eu confio em mim, sou grato pelo amor que se interessei, eu confio em mim, eu confio em mim, sou grato pelo amor que se interessei, eu confio em mim, vida. I am capital and creative. I do everything to my advantage in my life. To the perfect and maravilloso, eu amo. Obrigado infinitamente, eu sou. Everything is perfect and wonderful. I love, thank you, infinitely I am. Eu tenho só pensamentos positivos. I have only positive hope. Alcanço facilmente todos os meus objetivos. I easily reach all my goals. Estou em plena saúde. I am in full health.